Quem és tu e descreve-me onde nós estamos? Eu chamo-me Pedro e estamos na manifestação Salvar o Clima, Parar o Petróleo, por ocasião da Conferência das Partes da 22ª, que está a decorrer em Marrakech, e estão aqui um conjunto de ativistas dos mais variados âmbitos, partidos políticos, organizações ambientalistas, a dizer que o futuro deste país e do planeta não deve passar pelo petróleo. E porquê é que tu estás aqui? Eu estou aqui porque acredito nessa causa, estou aqui porque pertenço a uma organização de defesa do ambiente chamada Geota, que é o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território Ambiente, que é uma das organizações que está a co-organizar isto e, portanto, estou aqui para gritar, como estamos todos a fazer, que o caminho não é mais petróleo, não é mais gás, o caminho é outra coisa. E esta ideia das alterações climáticas e que é preciso fazer alguma coisa contra, não é uma coisa um bocado mais mundial do que portuguesa? Não é um problema dos outros e não Portugal? Tendo em conta que nós também vivemos no planeta, nunca pode ser dos outros, é de todos. E a ideia de que há um certo discurso de que Portugal é um país pequeno e aquilo que se fizer aqui não conta para aquilo que está a acontecer a uma escala maior, o que é uma ideia totalmente tonta, tendo em conta que nós vivemos num mundo globalizado e não há coisa mais globalizada que o próprio clima e que as alterações e que os efeitos que isso vai ter cá e, portanto, além de nós devermos caminhar num outro sentido, nem que seja por uma obrigação moral, para com as gerações futuras, temos também que nos adaptar e o país tem que se adaptar ao que vai acontecer. E o que é que tu exiges que o governo português faça em relação a este assunto? O governo português, na minha opinião, devia ser coerente com aquilo que diz querer fazer assinando o Acordo de Paris, não é? E, portanto, é evidente que não se devia permitir a abertura de nenhum furo de petróleo ou de gás ou utilização de técnicas como o fracking em Portugal, seja em Portugal continental, seja no nosso mar. É evidente que devia ter um plano ambicioso para trazer transportes públicos de qualidade para as pessoas, porque grande parte da poluição e do gás de petróleo em Portugal é feita no setor dos transportes e, portanto, nós devíamos ter ferrovia de qualidade e transportes públicos nas cidades de qualidade, para deixarmos de queimar a quantidade de combustíveis fósseis que queimamos. Devíamos estar a lutar para preservar a biodiversidade das nossas espécies e não a transformar um país num grande eucaliptal, porque nós precisamos do maior número de espécies, sejam animais ou vegetais possíveis, para fazer face às alterações que aí vêm e ter um país dominado por monoculturas e agricultura intensiva não parece que seja bem a solução, como não parece que seja a solução fazer mega barragens nos rios e destruir ecossistemas que são super frágeis e que são muito necessários para aumentar a resiliência que nós precisamos face ao aumento do nível das águas do mar. Nós temos um país de costas, estamos a fazer barragens e a privar a reposição natural de areias e de sedimentos das nossas costas e isso era importantíssimo. E mais milhares de coisas que havia para dizer. E quão assustador é que é ter o Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos neste momento? Eu acho que é muito assustador, mas como todas as pessoas, como nós na nossa vida, mesmo quando temos medo ou estamos assustados, temos que os combater e portanto a solução para o mundo lidar com o Donald Trump é continuar um caminho, só pode ser para mim, continuar um caminho de igualdade, de liberdade, de luta por justiça social e de luta contra as alterações climáticas. Então, se o Donald Trump ou o governo americano ou a América não decidir ir por esse caminho, há mais países no mundo. Muito obrigado. 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 Boa tarde. Antes de mais nada, começar a lhe pedir se me podia descrever onde é que estamos e quem é, já agora. Estamos numa manifestação contra o petróleo e eu sou a Maria José. Ok. E o que é que está aqui, o que é que pede ao governo português? Eu peço à comunidade internacional apoio e solidariedade urgente com o que se está a passar em Stand Rock, ou seja, estão a construir um pipeline, mandam exército e polícia norte-americana e inclusive algumas milícias contra centenas de índios ou ameríndios desarmados, já assassinatos, que estão a defender a sua reserva, a reserva Sioux, ou seja, o pipeline vai atravessar uma reserva. Para além disso, é um dos grandes lagos para onde vai passar o pipeline por baixo. É defender a água, para além disso, para a cultura ameríndia, Sioux, neste caso, esse lago é sagrado. Até que ponto é que assusta o resultado das eleições americanas ter um negacionista das alterações climáticas como presidente dos Estados Unidos? É assustador, mas não é só por isso. É assustador por toda a loucura desse homem, todas as teorias xenófobas, racistas, e é um louco. Não é que a Hillary Clinton fosse melhor, de qualquer das maneiras, chegámos agora ao ponto de ter um louco a comandar à América. Muito obrigado. Nada. Obrigada. Obrigada. O que é que estás aqui fazendo? Bem, nós estamos aqui a dizer que não queremos petróleo que seja explorado em Portugal. Queremos que ele continue debaixo do sol e que os negociatas que estão a ser feitas para os novos tratados de comércio e investimento são um passo nesse sentido. E daí a nossa oposição aos tratados de comércio e investimento, neste caso, entre o Canadá e a União Europeia, o CETA e entre os Estados Unidos e a União Europeia, o TTIP. Neste momento é um momento essencial, não só ao nível da COP22, mas também ao nível da negociação do CETA. É o momento mais sensível da negociação e é o mais importante para darmos uma mensagem em nível da sociedade civil portuguesa que não queremos estes tratados. Eu acho que é o suficiente. Qual é o teu nome? Sérgio. Vocês fazem parte de alguma associação? É sim. A plataforma não há tratado transatlântico, está aqui representada. É um conjunto de organizações e coletivos da sociedade civil portuguesa. São cerca de 30. Por toda a União Europeia existem plataformas nacionais. Entre plataformas nacionais, organizações europeias e canadianas e dos Estados Unidos também, que se opõem a estes tratados, são cerca de 500 organizações. Por isso existe uma conectividade muito grande entre ambos os lados do Atlântico e a nível de nações. Ontem o Obama mencionou que ia deixar cair o tratado transatlântico. O que é que tens a dizer sobre isso? Eu acho que é muito precoce fazer uma conclusão. Temos que considerar que o Obama empurrou muito esse processo. Pediu várias vezes ao Senado para dar-lhe carta branca para acelerar o processo de negociação, na verdade. E se consideramos a posição ideológica do atual Presidente, que ainda não está a exercer funções, consideramos que existe uma grande probabilidade de essas negociações de serem empurradas para continuarem a serem empurradas. Por isso, qualquer conclusão de considerar que o TTP está morto, como muitos dizem, não acreditamos. Achas que o CETA é o reavivar do TTP? O CETA é importante no sentido em que representa um modelo, não só a nível de negociações de nações ou blocos económicos norte-norte, mas também um modelo que será imposto a outras nações, nas relações norte-global e sul-global. E, perante este modelo, se o CETA for avante, muito provavelmente o TTP terá a mesma forma, assim como outros acordos de comércio e investimento negociados pela União Europeia e outras nações. Ok, obrigado. Grato. Obrigado. Obrigado.